Nas imagens você já observa a quantidade de cigarros que foram apreendidos pela polícia militar e quem estava de posse de todos esses materiais produtos de crime é esse artista do crime, identificado como Bruno Cássio da Rocha Lemes. De acordo com os militares que atenderam a ocorrência, todo fato se deu aqui, na Avenida Cesaro Crosara, bairro Presidente Rúzio, no interior desse supermercado. Mas o que o suspeito não contava é que no momento que ele cometia o furto dos cigarros, ele estava sendo monitorado pelas câmeras do estabelecimento. Por conta de ser de madrugada, a vigilância do comércio estava acompanhando a ação do marginal e com o acionamento rápido da polícia, o indivíduo ao tentar sair do supermercado com as sacolas cheias de cigarro, teve que remeter sua saída, procurando um novo local para sair. Mas ele não contava com a eficiência da PM, que utilizando um drone, conseguiu visualizar ele em cima do telhado e fazer a prisão. Segundo o funcionário do estabelecimento, se a polícia não dar uma resposta rápida, o prejuízo seria de aproximadamente R$ 2.600. Mediante a situação, Bruno Cássio, esse da foto, ficará à disposição da Justiça. Obrigado. Obrigado. Obrigado.